Ele o que há? Vai, 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 e aí? É o ritmo, velho, vai abraçar Mais quatro horas da manhã, ninguém aguenta É o Jorge que lança a sensação Lança nova moda do baile Pras meninas requebrar até o chão Começar aquele mero combate Aqui mostrar que dançar de verdade Vai partir pra segunda fase Sensualização do batidão Do corpinho de violão Pras princesinha, patricinha Pras donzelas de... Pras princesinha, patricinha Pras donzelas de favela A patricinha dá uma rebolada Na sequência da maipe A de favela, dança e quebra Desde os moleque loucos, vorela A patricinha dá uma rebolada Na sequência da maipe Na de as favelas, dança e quebra Desde os moleque loucos Tá louco? Vem dizer, você tinha pichado... Vem, bagulho doido, vende Se liga Oh!